Fala pessoal, bem-vindo ao canal do Gaia, estamos aqui novamente, dessa vez com o vídeo de EFootball. É um jogo que eu já trouxe lives pra vocês, só que dessa vez eu trouxe, tô querendo trazer uma série pra vocês, dado o modo Minha Liga, um modo novo Off, Offline, que chegou ao EFootball, que basicamente substitui, vamos dizer assim, o Master League até, vamos dizer assim, esse Master League chegar, né? Até agora não chegou no EFootball, e eles colocaram esse modo Minha Liga aqui, que é basicamente uma liga normal que você escolhe, no caso eu escolhi a Liga Italiana, que eu gosto muito do Milan, tô jogando com o Milan, e basicamente você joga 38 rodadas, sabe? Você joga todas as rodadas dessa liga, e é um campeonato normal, né? De pontos corridos aí, tá? Tem rebaixamento, tem, né? Se você ir pra segunda divisão, tem como você voltar, e etc. E o time que você joga é basicamente o time do Dream Team, né? Eu montei aqui, eu já tinha na verdade um time do Milan, completo, tá? É, com cartas normais, logicamente. É, e algumas especiais, vocês tão vendo que tem aqui o Tonale, tem o Ambrosini também, cartas, né, lendas aí, vamos dizer assim. E tem a carta especial do Ji-Hoo, e do Destruidão aqui, que eu não sei falar o nome, certo? Então aqui, o ponto é direito. É, e eu contratei aqui no jogo mesmo, né, na lojinha aqui da liga, da minha liga, o Iniesta, tá? Que ele vai jogar por 10 jogos. Então é uma nova contratação aí, custou 7 mil pontos ali. Então você tem um sistema no qual você vai, é... Você tem, primeiro, desafios ali, né? Por exemplo, quando você está de conclusão, acumule 4 pontos ou mais na jornada 5 a 7, Ou seja, da rodada 5 a rodada 7, eu tenho que acumular 4 pontos. Eu ganho 1.600 pontos na minha liga. Aliás, quando uma vitória, um empate ou uma derrota, você também ganha pontos. E toda vez que você vai entrar numa partida, você escolhe a dificuldade que você vai jogar. Eu, particularmente, estou jogando no Super Astro, que é geralmente o nível que eu jogo, né? No Super Astro, que pra mim fica o ideal. E basicamente é isso. Aí você tem a quantidade de pontos que você vai acumulando. Você pode comprar itens pra... Pra você usar na própria liga, tá? Você não pode usar isso fora da liga. Itens de condições normais, boas e excelentes pra uma partida. Pontos de experiência, caso você queira upar os jogadores, né? Porque às vezes você faz um time com jogadores normais, com cartinhas normais, sem estar upado. Você não quer gastar ali os seus pontos de XP. Você pode ali jogar normalmente e ficar gastando nesses pontos de experiência aqui. Que dobra ali o ponto de experiência. Eles vão upar rapidinho. Tem de 2x, tem de 3x, né? De 4x. Também controle de bola por 99, desarme 99. Enfim, durando uma partida só. Você tem esses tipos de itens. Você também pode comprar jogadores emprestados. Igual eu peguei aqui o Iniesta. E isso aqui vai se renovando. Por exemplo, esses daqui vão ficar por aqui por 5 dias. Depois, passou os 5 dias. Você vai se renovar essa lista aí. Aí você também pode ter a opção de ir aqui, comprar, né? Vamos dizer assim, pegar os jogadores próprios do Mila mesmo. Só que como eu já tinha e tal. Já tinha um time montado. Então, foi lá e peguei, tá? Muito interessante. Então, eu já estou no meio. Eu gostaria muito de começar o campeonato do zero. Mas, deixa eu começar do zero aqui. Eu basicamente perco meu progresso. Então, eu decidi não fazer isso. Mas, aqui temos o campeonato. Já passaram-se 5 partidas. Eu estou com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Acabei de perder pro Lazio. Um jogo que eu levei um gol no último minuto. Nos acréscimos. Jogando em casa. Uma desgraça. Um jogo que eu ataquei o tempo inteiro. Muitas chances e não consegui fazer nenhuma. E o Lazio foi lá jogando no contra-ataque. No último minuto e conseguiu fazer um gol. Mas, está muito interessante. Está muito legal esse modo aqui. Porque, realmente, é muito desafiador. E é muito emocionante ao mesmo tempo. Em certos jogos. Então, temos aqui o Napoli. O Piemonte. Que é o Juventus. Meu nome genérico dele. O Roma. O Lazio. E o Milan. Que estão aqui em quinto. Acabei de descer uma posição. Está todo mundo agarrado ali. 12, 12, 11, 10. Então, está meio... Vamos dizer assim... Está muito imprevisível. Tem Monza, Atalanta. Bolonha. É, o Inter de Milão. Está ali em 8 pontos. Foi a primeira partida que eu joguei. Eu acabei ganhando o do Inter. E ele acabou atrasando. Está lá para trás. Tem o Verona. Só o Suolo. O Torino. E por aí. E por aí. Vai. Tá? Mas, está muito interessante essa briga aqui. E é muito interessante também. Porque esse jogo. Quando você tem uma... Por exemplo. Eu vou jogar. Se eu jogasse aqui, por exemplo. Com um... Com um... Roma. Ou com o Nápoles. Né? Ou o próprio Juventus. Né? É... Seria uma partida considerada para o jogo importante. Porque vale ali a liderança. A... As primeiras posições ali. E o jogo. Ele automaticamente seta uma dificuldade para você. Você não pode mudar. Tá? Ele vai setar uma dificuldade. Se for um jogo importante. Ele automaticamente. Coloca a dificuldade. Que você não pode mudar aquela dificuldade. Tá? Você tem que jogar naquela dificuldade. Pronto. Tá? Muito interessante também esse modo. Porque... Né? Jogos importantes. Fica aquela tensão. Né? O jogo mesmo coloca a dificuldade. E você não pode mudar. Se vira para ganhar. Achei super interessante também. Então eu estou aqui para fazer uma ou duas partidas para vocês nesse vídeo. Vou jogar aqui com o Atalanta. Atalanta. É isso mesmo. Que está em sétimo no campeonato. Tá? Estamos aqui em quinto. Um jogo também importante. Né? Então vamos lá. Esse jogo não é considerado importante para o jogo. Tá? Estou dizendo importante. Pelo menos para mim. No campeonato. Então eu estou jogando fora de casa com o Atalanta. Ah, aqui está. Aqui está os próximos jogos, né? Então vamos lá. Aqui você escolhe a dificuldade. Igual eu falei. Eu estou jogando no Super Aço. Porque a dificuldade ideal para mim. O Lenda. Eu acho praticamente impossível. Muito difícil de ganhar. E no Super Aço para mim fica o ideal. Fica uma dificuldade para mim certeira, tá? Eu não sei se o jogo, quando é um jogo importante, ele coloca para a Lenda. Eu não sei se ele faz isso, né? De colocar o jogo para a Lenda. Né? Botar uma dificuldade a mais. Eu não sei. Até agora, a única dificuldade que ele foi no máximo para mim no jogo importante. Eu tive um jogo importante até agora. Ele acertou em Super Aço e ele não podia mudar. Agora, se em algum jogo ele vai colocar a Lenda. Isso eu ainda não sei. Eu estou aqui jogando no Super Aço. Essa é a dificuldade ideal para mim. Então, vamos lá. Jogando fora de casa aí. Conto o Atalanta. Deixa eu dar uma olhadinha no som aqui, gente. Porque... Para ver se está tudo certo. Plano de jogo. Vamos ver o que está. Tudo certinho. Vamos lá. Rafael ou Léo não está legal. Ponta esquerda. Vamos ver se eu tenho um ponto esquerda. Aqui temos um ponto esquerda. Ah, o Origi joga de ponta? Joga de ponta. Então, você vai jogar de ponta. Porque esse Origi é... Um demônio também dentro de campo, tá? Deixa eu ver se ele... Deixa eu ver aqui se o ponto esquerdo consegui. Ah, ele é o 80 mesmo. Perdeu. Hoje é o Geral, não. Então, ele vai Origi. Esse Origi aqui, cara. Ele joga pra caramba, tá? E o meu ponto direita também está ruim. Então, vamos colocar aqui. Jogar nas duas. Jogar nas duas. Perfeito. Beleza. É só isso mesmo, tá? Então, vamos lá. E é legal também porque Nesse modo de liga As entradas, os filmes de entradas Também são todos originários Vamos dizer assim Licenciados, né? Vamos dizer assim Da liga que você está jogando Caso a liga seja licenciada pelo eFootball E tal, tem ali a taça Oficial, etc Licenciado, né? Sim É da liga que você está jogando Não está saindo a narração pra vocês Porque está no modo transmissão Maravilha É isso que eu queria mesmo Então, vamos lá Jogo importante Vamos lá Devolve Perfeito Piquezinho Cruzou Está na cabeça Está lá Jogadaça, cara Jogadaça O time está em choque Jogadaça Golpe do Milan Assegnado ao terceiro minuto Número 11 Eu queria muito Conseguir Fazer a série Jogando desde o primeiro jogo Só que infelizmente Se eu recomeçar Opa Na rodada 5 Na rodada 5 Então eu não estou Não quero Recomeçar Nossa, chutaço Do cara Teve jogos muito bons Já O jogo contra Juventus Também Que eu ganhei Foi um jogaço Assim, tem jogos muito bons Que já teve Agora eu quero compartilhar Com vocês Essa série Porque Realmente Está bem legal de jogar Eu não tinha Eu não ia fazer sério Nem nada Mas Está tão legalzinho Esse modo Que eu falei Ah, eu acho que vale a série Acho que vale a série Porque realmente Está muito legal A minha ideia É fazer Cada vídeo Pelo menos Dois jogos Dois ou três jogos Passou? Hum, quase Não tem ninguém Perfeito Que jogadaça Caralho Jogadaça Nossa Jogadaça mesmo Jogando fora de casa Um ótimo resultado Eu estou jogando aqui No Xbox One X Eu tenho um Series S Também Só que Como o Series S É questão de espaço É muito limitado Então Eu priorizo lá Jogos que só Só estão disponíveis Para a nova geração Quando o jogo Está disponível Na velha geração Eu jogo na velha geração E como o Xbox One X É um bom console Também Questão de De qualidade gráfica Resolução É Eu jogo nele também E roda bem também Não roda mal não Perfeito Cobrar 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 Escanteio Nesse jogo É um bóbulo complicado E para mim Esse modo Minha Liga Foi uma Bela Edição Adição Quer dizer É Vou levar Sai Gol É É uma ótima adição Para o jogo Ótima Principalmente para a galera Que curte o offline Que ainda não tem O Master Liga Disponível Eu particularmente Acho Esse modo Uma Tentativa Talvez De Substituição Do Master Liga Não acho que É Eu ainda acho que vai ser lançado Uma Uma Master Liga Mas é um teste Sabe Eles tentaram misturar Estão tentando misturar Um Dream Team Com Enfim Achei que ficou interessante E um modo que está muito divertido Muito divertido O jogo que estava fácil Agora está emocionante A Atalanta Cresceu no jogo Já Não faz pênalti não Ai Caralho Meu Deus Deixei empatar Caralho Jogo é emocionante Jogo é emocionante Ai 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 O Sr. Liga Ele é muito bom Bica Golaço Caramba Péu Hernandes Caralho Que golaço Nossa Que lindo Gol 3 a 2 Nossa Que passe Classe Que 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 É um jogo bem interessante, né, porque comecei melhor, fiz 2x0, o Talanta empatou, agora voltei a ficar na frente, o jogo promete aí. Eu jogo com a substituição automática, tá pessoal? Você vai perceber que eu não costumo mexer muito no time, não. E também é muito legal porque você tem as missões ali, né, então pra você... Por exemplo, eu tenho a missão de conseguir 4 pontos, né. Então é meio tenso também porque você quer fazer a missão, né, pra ganhar mais pontos. E nessa também, uma puta de uma contratação, tá. Uh, cara. Ih, fiz merda, hein. Não, deu bom, deu bom. Ih, nossa, golaço. Ah. Nossa. Saiu. 62 minutos. Buddy. Eita. Você, blinca, mano. Vai Jiru, golaço Jiru Jiru especial aí também, essa cartinha especial tá muito boa também, tá? Eu tinha um Jiru normal, eu usei ele pra doutrinar essa daí E é bem melhor a carta, tá? Jiru, Origi O Tonali, se tiver com dia inspirado também, joga pra caramba O Inesto também, com a datação que eu fiz Perfeito, mané Ah, a ideia foi boa 72 minutos O Atalanta tá que muda o time Perfeito Vai E moro Sai, gole Perfeito Tá bom, segura o jogo 81 minutos Aqui, o cara já pegou Agora é segurar Fechar a casinha Aqui, ó Perfeito, Inesto Perfeito Tá bom, tá bom Segura, segura Gol deles Tá bom 86 Ah Ah E Ah Ah Tira daí Tira daí Que isso, cara Acabou, acabou, acabou Acabou Bom jogo, 4x2 Vamos ver os outros jogos do campeonato Então tá aí O Gini, é isso? O Roma ganhou do Edini, 4x2 É um time aí que tá disparado O Internazionale de Meliane Empatou com o Verona Então, crise no Inter A gente ganhou O Monza ganhou também Então, ou seja Eu acho que Deixa eu ver Olha aí O Juventus Empatou Então, estamos aí Passamos essa galera Nossa, olha isso 15, 14, 13, 13, 13 O Napoli que deu uma disparadinha Tem que ver o Napoli também Mesmo assim, 2 pontos de diferença Não disparou nada, né? 2 pontos de diferença Tá muito para-para Muito disputado Muito disputado O Inter tá lá com seus 9 pontos Só dá uma afastadinha Mas também pode É... Também pode Surpreender, né? Então, vamos jogar aqui Com esse time Que eu não sei qual que é Vamos ver Empoli Empoli Tá certo Vamos ver Que classificação que ele tá Olha, ele tá na zona de rebaixamento Na teoria É um jogo fácil, né? Vamos dar uma olhada Na prática Vou fazer esse jogo Com vocês também É o último aí Da nosso vídeo Mas com certeza Vou continuar gravando, tá? Essa série que tá muito boa Tá muito legal Esse modo de jogo Bem, outra coisa também Que eles colocaram Nesse modo É... É... Liberaram O... Assim, tem jogo de dia agora Chovendo, etc É... Antes isso não era possível, né? É aleatório Você não tem como mexer Mas pelo menos agora Tem mais possibilidades Do que aquele jogo Joga à noite Sempre Se eu só podia ser No verão ou no inverno Aquele negócio Agora não Aqui tem jogo de dia Normalmente Nosso Rafael Leão Tá de novo Com seta pra baixo Provavelmente ele deve Tá D aí na semana Alguma coisa do tipo Vamos lá Colocar Esse aqui mesmo Cadê o Origi Bota o Origi É, bota só o Origi O Origi O Origi é o melhor Cara, ele é muito bom O Origi Ele é muito rápido Extremamente rápido E bom que dá uma alpadinha nele Mas é isso mesmo Vamos lá Continuar aqui Essa é a rodada Seis? Sete? Coisa assim Rodada sete Perfeito Eu consigo Eu preciso do empate Pra cumprir aquele objetivo Lá dos quatro pontos Um jogo contra Um time que tá Na zona de rebaixamento A teoria É um jogo fácil Vamos ver na prática Vamos lá Caralho Passa alguém? Tá lá Vamos lá, né No outro jogo A gente começou ganhando De dois a zero E eles e os caras empataram Vamos ver se acontece A mesma coisa Parece ser um jogo Mais fácil Uh, porrada Nosso time tá fazendo Pressão aqui O time deles Aparentemente Não acordou ainda Olha só Vai, Origi Origi é rápido pra caramba Cruzou numa medida Cara, esse Origi é muito bom Deu quase o pano ele, cara Ele é muito bom Esse moleque Na ponta esquerda ali Ele desembola demais Que lindo Nossa Golazo Time esperado 3 a 0 Caramba Que golaço Olha Nossa Na gaveta É É o empolio Acho que não tem muito O que fazer Olha Estou perdido Estou perdido É isso, cara É isso, cara É isso, cara E o cara Caputo Tá puto Vamos lá Duvido Que sabe bater Sabe nada Boa, goleiro Contra-ataque Contra-ataque Sobe, galera Sobe, galera E aí E aí Pressão dos caras Os caras Acordaram no jogo Depois de 3 a 0 É foda, né Esse Origi Ele é um puta De um substituto, cara Tanto pro Rafael Leão Quanto pro Giroud Ele joga de ponta esquerda E central Só que a prioridade É de rua, né Acho que ele é bom Ele é bom Olha lá Vai ele, ó Origi Nossa Faltou habilidade Faltou O Pada Na cara Mas ele é bom Deve bem que ele é seu homem Deve bem que ele é seu homem Vai lá Passou Passou Devolveu Pedida É, agora Deu uma parada O time também Deu uma Tirou o pé Um cadinho Os caras Daram uma Crescida Faz nada Que ameace Nossa vitória Aqui Precisaria De um ponto Ali Pra conseguir O objetivo Do A minha liga Ali Devolve Boa Ali A gente tem que ficar de olho no Napoli No Roma Não sei com quem eles estão jogando Que isso Ah Ci saranno tre minuti di recupero Boa Boa É É Napoli Homem Mas um time lá Que eu esqueci Que tá na frente da gente Fudeu Nossa Primeiro tempo Os caras Tá com mais posse de bola A gente Começou 200 por hora Fez 3 a 0 Agora eles deram uma Uma acordada Mas também o time Deu uma Deu uma Recuada Não precisava ficar no ataque O tempo inteiro Fernandes Uh Chocou Que isso Que isso A ideia foi boa A ideia foi boa Chocou Devolve Que bonito Que bonito Ah A gente A gente tá chegando Cara Ele é o capeta Caralho Quebraram Origi Saiu Origi Machucou Ah não Deu aquela Deu aquela Como é que chama Aquela miguelada Só pra sair Jogou pra caralho Origi Esse moleque É brabo demais Tô fazendo aqui A minha liga Com o campeonato Italiano A próxima Que eu quero fazer Do brasileiro Eu tenho um time Brasileiro aqui Com as cartinhas Do Brasil Especiais Peguei o menino Ney do Santos Também Acho que vai ficar Legal Só que Né São 38 rodadas Então vai demorar Trinta e tantos Não sei se São 38 Vira lá Perfeito Cê é doido Nunca quer fazer um gol Foi bom Bom chute Perfeito O time jogando muito Hoje tá Muito mesmo Mas também O time Zona de rebaixamento Temos muito critério Tome Tome 70 80 Já 80 minutos Só dar uma segurada Mais 3 pontos Garantido Tomem quarto Aqui né Será que dá pra É que o Roma Tá muito disparado Né I Tá ruim demais Se o Roma Dá uma vacilada Eu duvido muito Kiburi Homem Tá lá Ah Acertado Aí deram Mole Pra fechar o caixão Já tava fechado Né Pra pregar Mesmo Botar um peso Em cima Tome A Cê 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 3 minutos de recupero. Que bonito. Caiu. Acabou! Tony! Vamos ver as próximas agora. Jogamos muito, cara. Então tá aí. O Udini ali ganhou do Torino. Acho que é o Monza que tá na nossa frente. Ganhou também. Napoli ganhou. Todo mundo ganhou, né? Verona Segurança 3x2 no Cagliari. Atalanta ganhou. O Roma ganhou também de 1x0 fora de casa. Acho que todo mundo ganhou, né? O Juventus 5x3 ganhou também. O Lazio 2x0 tá aí. Tá aí a classificação do campeonato. Cara, o Napoli passou o Roma, né? Olha só. Eu já tava... Não, na verdade o Napoli já tava primeiro. Eu viajei agora. Então aí, são os dois times, né? Napoli, Roma e Milan. Não, vai ser os dois que a gente vai combater o campeonato inteiro aí. O cara tá disparado na frente. Dois pontos de diferença com o primeiro. O Lazio com a mesma quantidade de pontos que a gente em quarto. Monza, 16 também em quinto. Juventus, 16 também em sexto. Caralho, que campeonato, hein? Que campeonato. E o Inter chegou agora em 12 junto com o Atalanta. Caramba, que campeonato, parceiro. Que campeonato. Desafio concluído. 3.200 pontos. 8.100. Perfeito, maravilha. Sal... Que sal? Salermo. Não sei, faço ideia que time é esse. Mas tá aí. Salermo. Também outro time fraco. Aparentemente fraco. Que tá beirando ali o rebaixamento, né? Cara, muito bom. Então é aqui que eu me despeço nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza eu vou continuar essa série com vocês. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. 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 Tchau.